Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. O verão enfrentarei a minha saúde, eu então lindarei. Encho meu corpo mais e mais, bebendo, bebendo, bebendo sem parar. Pra te esquecer eu pego geral, não é ele, nem é ela, mas eu choro mais tarde. Eu choro mais tarde, quero me divertir, quero me divertir. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Algo quero sentir, algo quero sentir esta noite. Eu quero ser um novo amor de alguém, quero tatuar um novo rosto também. Vim de que eu superei e estou bem. Encho meu corpo mais e mais, bebendo, bebendo, bebendo sem parar. Pra te esquecer eu pego geral, não é ele, nem é ela. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Quero me divertir, quero me divertir. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Algo quero sentir, algo quero sentir. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Quero me divertir, quero me divertir. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Algo quero sentir, algo quero sentir esta noite. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Quero me divertir, quero me divertir. Eu choro mais tarde, eu choro mais tarde. Algo quero sentir, algo quero sentir esta noite. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo.